Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E hoje nós iremos trazer aqui 10 descobertas, easter eggs, curiosidades, segredos Dentro de Hogwarts Legacy que talvez você não tenha percebido muitos deles Então, vocês já sabem, antes de começar, aquele likezão bolado e vem comigo para o vídeo Você já se perguntou como é que funciona a cozinha de Hogwarts? Pois é, é possível acessar a cozinha, mas ela fica um tanto escondida no jogo Talvez quem é da Lufa-Lufa tenha achado com mais facilidade, porque fica muito próximo do dormitório da Lufa-Lufa Você precisa ir para a parte inferior da grande escadaria E logo atrás vai ter uma escada espiral para baixo, que você vai descendo e vai ter um retrato Neste retrato vai aparecer uma maçã, você vai poder enfeitiçar a maçã do retrato No caso, para mim, eu já tinha feito isso E ao enfeitiçar essa maçã vai ter uma porta secreta, onde você acessa a cozinha de Hogwarts Elas são todas gerenciadas ali por elfos domésticos Que inclusive eu achava que o elfo doméstico que aparece em Hogwarts e depois some limpando o castelo Muito parecido com o Dobby Mas, pelo que eu vi, esse é o padrão visual dos elfos de Hogwarts Então a gente consegue ver elfos usando magia para limpar pratos Inclusive você descobre como a carne é preparada para os alunos É desse jeito aí, meu amigo Pois é Talvez você andando por Hogwarts você já tenha visto que existem umas estátuas Elas se mexem, elas falam Mas tem duas estátuas ali, quando estão uma do lado da outra Que elas sempre estão meio que brigando entre si Uma canta e a outra reclama e cutuca porque ela está cantando Até que chega um momento que uma das estátuas se estressa E ela faz exatamente isso aí com a outra amiguinha Pois é Ocorre uma mini rinha de estátuas dentro do jogo Às vezes eu via isso, do nada eu via a estátua desmontada Eu não entendi o que estava acontecendo até eu parar para observar Às vezes acontece, às vezes não acontece Se você quiser ver, fica recarregando a área até aparecer Se você for lá na torre, na sala dos troféus Existem diversas coisas ali que você pode observar Entretanto, você vai notar ali que existe uma espécie de uma mini torrezinha vermelha Que está inclusive meio que cercada ali, protegida De certa forma Então, talvez muitos não lembrem Mas, ali é onde está guardado O cálice de fogo do torneio tribruxo Inclusive, se usar o revelio ali Ele vai falar que é uma proteção Da taça do torneio tribruxo Uma pena que não temos o torneio tribruxo em Hogwarts Legacy Eu amaria ver ele aqui Viajando para o pátio da torre do sino E seguindo o caminho ali à esquerda Indo reto e descendo a escada Você vai encontrar uma sala um tanto diferente Inclusive, um grande retrato com a letra K Essa letra K, entretanto, é uma porta Você pode entrar E aqui vai ter tipo um museu, algo do tipo Relacionado a lobisomens Você vai ver muita coisa aqui De lobisomens, histórias Inclusive, contando a história Ali de uma pessoa, né Que teve ali casos de lobisomem Que o marido da mulher se transformou em lobisomem É uma história que existe E é só tipo uma sala reservada A mostrar histórias e coisas De licantropia Muito interessante, né É uma sala que passa muito desapercebida Porque você acha que é um retrato Inclusive, tem coletáveis ali dentro Uma coisa muito legal no Hogwarts Legacy É que ele tem muita fidelidade Com o próprio filme, né Eles replicaram muitos trechos de Hogwarts Igualzinho E um deles é a cabana do Hagrid Mas não só a cabana do Hagrid Como o caminho até a cabana do Hagrid É muito semelhante O que muda é uma proporçãozinha ou outra Por exemplo, a gente tem aquele pátio ali Que aparece diversas vezes no filme E depois do pátio A gente tem aquela ponte clássica Que ela é aberta dos lados Onde a gente também vê diversos momentos do filme E saindo ali A gente tem aquelas pedras Que são exatamente a mesma saída e pedras Que o Malfoy está ali Vendo o hipogrifo falecer, né No prisioneiro de Azkaban E ali a gente consegue ter exatamente as mesmas pedras Entretanto, a proporção é um pouco diferente Porque das pedras ali Era possível ver a cabana do Hagrid E no jogo não Mas ainda assim, esse caminho Tudo está muito certinho Fora a cabana do Hagrid Que é um pouco menor Mas também é bem parecida E bem reconhecível As pontuações de abóboras Que a gente tem ali E atrás da cabana também Existe uma espécie de um túmulozinho Com o desenho de um hipogrifo Talvez uma homenagem ali Ao Bicuço Que entre aspas faleceu no filme Tem tudo o que acontece ali Para quem assistiu E é meio que uma homenagenzinha a ele Ficou muito legal Esses pequenos detalhes E o caminho todo ali Como eles prestaram muita atenção E ficou muito parecido mesmo Com ali os filmes Isso eu mostrei lá no vídeo Mostrando algumas roupas Alguns trajes de Hogwarts Legacy Fazendo ali uns desafios Tem que fazer três desafios em Hogwarts A última roupa que você pega É esta roupa aí Para você fazer os desafios Vai lá no vídeo dos trajes Que a gente mostra Esta roupa Este traje aí Ele é o mesmo traje Utilizado Lá na festa Lá do torneio tribruxo Pelo Rony Weasley Pois é Ele mesmo fala Este traje aqui Nesta roupa É da minha tia-avó Tessy Então é uma roupa muito antiga E está ali em Hogwarts Legacy Para você utilizar também Realmente a roupa é muito velha Porque a gente está falando De um jogo que passa Cem anos antes E esta roupa está ali Intacta Dá para pegar ela Não é muito bonita não Mas é da hora O meme E é muito legal Essa referência aí Ao filme Se você viajar Para a sala de poções Logo em frente A sala de poções Vão existir diversos quadros De avisos ali Falando que Nem todo bichinho Por exemplo Pode ser um pet Para você não usar magia Nos corredores E etc São uma série de avisos E regras Para os estudantes seguirem E se você perceber Este padrão Este estilinho de quadro Exatamente É igualzinho Aqueles avisos Que a Ambridge Na Ordem da Fênix Colocava ali As plaquinhas Pedia para o Phil te pendurar Cada hora Era uma regra Absurda nova Que ela colocava E Isso daí É um padrãozinho De avisos em Hogwarts Que foi muito utilizado No filme Eles utilizaram aqui Óbvio que de uma forma Muito mais simples Porque Não tem nenhum doido Igual a Ambridge Ali dentro do jogo Mas é uma parte De uma referência Muito legalzinha E é um detalhe Muito legal Que talvez Alguns ainda não saibam É que A quest Quase a quest inicial Ela muda De acordo com A sua casa Então se você é da Corvinal Você fez uma quest Específica Você teve que Fazer uma quest Polivara Você tem que ir Em uma caverna A quest da Grifinória Por exemplo Você vai ter que Lidar com os fantasmas Aí tem o Nick Quase sem cabeça E a quest da Sonserina Também né Você fala ali Com o Elfo Que é o Elfo do Diretor Enfim Tem uma série de coisinhas Pra fazer E a quest da Lufa Lufa É possível Ir até Azkaban A viagem Dura tipo Um minuto Até Azkaban Né Você começa a quest Você tem que falar Com uma mulher Que tá na Azkaban E ela vai te falar Onde está Umas páginas Que você precisa coletar E é só isso Você vai andar Num corredor de Azkaban Vai ter os dementadores Ali que a mulher Vai espantar E você vai andar Mas tem alguns prisioneiros Que falam algumas coisas Com você O que é Meio legalzinho Também E você consegue ver O design interno Ali de Azkaban Mas é só um corredor Sombrio Cheio de dementadores Em cima E todos os prisioneiros Ali na cela Mas Querendo ou não Uma visita muito legal É uma pena Que ficou Ali limitado Apenas alunos Da Lufa Lufa Se você for pra sala Ali do professor Fique E você voltar Um pouquinho O caminho Você vai ter Entrada Ali Para Um banheiro E no final Deste banheiro Vai ter Uma poção Em cima do vaso Diversos livros Um easter egg Claro Ali a poção Poliçuco Preparado Pela Hermione Para poder Ouvir a conversa Com o Malfoy Se disfarçar De alunos Da Sonserina Isso dá muito errado No filme E etc Mas a gente tem sim Uma referenciazinha No vaso Ali Uma poção Poliçuco Muito legal E por último É a câmara secreta A gente pode ir até A entrada Da câmara secreta Mas a gente não pode Entrar na câmara secreta Se você for Na parte inferior Ali da grande torre Você vai poder Virar à direita E lá no final Você vai ter Um outro banheiro À direita E dentro deste banheiro Você vai ter ali Aquele conjunto De pias Onde É a entrada Da câmara secreta Inclusive Você consegue Ver ali Um desenho De uma cobra Na pia Que é o mesmo desenho Que eles colocaram No filme É possível usar o revelio Ali inclusive E fala que Alguém riscou Uma pequena cobra Em uma das torneiras De cobre Desta pia Ninguém ainda Entendeu o significado Disso Então a entrada Está ali Ninguém sabe O porquê Como um entra Mas dá para a gente Visitar E o jogo não esqueceu De mostrar A entradazinha Está aqui Só falta poder entrar E é isso Meus queridos Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Grande abraço Eu fico por aqui Um beijo no popô E tchau Tchau